E aí pessoal, beleza? Aqui é o Vitorino e trazendo o gameplay de Blacklight Retribution Que é esse joguinho aqui da hora, que já lançou faz um tempinho aí na Steam, só que eu não trouxe nenhum Porque eu tava esperando começar essa série aqui, como que tá no nome do vídeo E a cada vídeo eu vou trazer uma pessoa diferente aqui pro canal Pra, sei lá, conversar, pra, sei lá Só pra interagir um pouquinho mais com os inscritos do canal Porque eu ultimamente não ando, não ando tendo tanto contato com vocês E eu vou colocar no meio de cada vídeo, tipo, uma senhazinha pra vocês falarem Só pra incentivar as pessoas que me veem, incentivar as pessoas a me verem, ver o meu canal E não chamar qualquer pessoa que vê um vídeo meu e já participa Coincidentemente aparecer no meu próximo vídeo Daí quanto mais senhas a pessoa me manda por e-mail Mais chance tem a pessoa de participar aqui do videozinho E eu vou deixar direitinho na descrição de como vai ser isso Ih, tá muito parado, não tô achando ninguém Ah, agora achei E vou morrer, quer ver? Morri, falei? E eu também tava querendo pedir desculpa Porque eu fiquei uma semana sem postar vídeo Porque meu computador tá com problema de memória E ainda tá Eu passei um pouco de nervoso agora pra conseguir gravar isso daqui Porque meu computador ficou com tela preta Ficou... tive que fechar tudo no computador pra conseguir gravar isso Não tô com nada aberto Agora não tem barulho no... no meio do vídeo nem se eu quisesse E também queria perguntar pra vocês Se vocês querem que eu continue o Skyrim Porque eu vi que é o meu tipo de vídeo que menos gente assiste E se vocês quiserem eu tenho que trazer uma coisa diferente Mas se quiserem que eu continue com o Skyrim Eu continuo Calma, eu ainda vou... eu vou matar alguém Eu já matei alguém nesse vídeo? Deixa eu ver Matei, matei um Então não... então tá beleza É aquela arma que eu sou ruim Viu? Só foi mudar de arma e já matei cara Ainda vou pegar a bandeira e vou dominar essa bodega sozinha Onde fica minha... aí, achei um camper Cadê o cara? Fugiu Então eu vou fugir também Porque eu tô com a bandeira e não quero morrer Ah, morri Desgraçado E... é mais ou menos isso que eu queria avisar No próximo episódio eu vou trazer um... uma pessoa que já participou aqui de um vídeo meu no canal E... Ah, acho que tá muito pequeno o vídeo Vou trazer um pouquinho mais e falar sobre esse jogo Que ainda não falei nada É a primeira vez que tô trazendo ele E esse jogo é meio pesado Eu pra conseguir gravar tô jogando no LOL Aqui Porque o Fraps ele trava bastante E olha que o meu computador é bom Eu não sei se tá precisando jogar no LOL por causa do problema que meu computador tá tendo Ou se é porque é pesado mesmo Caramba Isso, sempre deixa o cara com pouca vida E minha arma deixa o cara pegando fogo Olha quanto de vida ele ficou Então... Pra você conseguir ver as pessoas assim Olha, você tem que apertar ver Que fica ali, ó No canto inferior direito Quando aquele RV ali tiver cheio Vai poder usar Porque eu vou ficar esperando um pouco Aí ele até dá um aviso ali V E eu posso usar ele daqui de novo Só que enquanto você tá nessa visão Você não consegue fazer nada Só consegue andar Daí você fica bem vulnerável E é bom não usar daqui com muita frequência Quando você estiver no meio do combate Olha o multi-kill Ah, matei todo mundo Menos o cara que tava com a bandeira Tá Tinha um quatro carinhas Por isso eu não matei todo mundo Olha isso Tô em quarto Meu time é muito bom E em jogo de computador assim Eu acho que... Não sei se é só esse Que eu sou muito ruim Ou é em geral E eu não me dou muito bem Então nesse começo Eu vou estar meio noob Mas a cada vídeo Eu vou tentar Ficar treinando Entre os espaços Que eu tenho Entre um vídeo e outro E eu vou tentar Colocar essa série Toda sexta-feira Porque é todo sábado Porque numa sexta-feira Eu acho que é um dia bom Pra gravar Porque as pessoas já estão entrando Em fim de semana Pra quem tá em aula Pra quem vai tá em aula Futuramente Daí sexta-feira É um dia bom pra gravar Vê onde tem mais gente Ih, tem cara ali Ele já me viu Uou Nossa, o cara não me matou Muita habilidade Pra um cara só Droga Ou eu não encontro ninguém Eu encontro todo mundo Sete e oito Daqui a pouco eu vou ficar positivo E A parte de Criação do personagem De arma Criação não De customização Do person- Ih Droga De customização E cria E das armas E do personagem É bem complicado Eu até agora Não me Ah, não é bem complicado É que é diferente Do que a gente tá acostumado Do que eu tô acostumado Vamos ver Ih Opa Ah, esses robôzão Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Como é que pega eles Deixa eu capturar Essa bandeira aqui Deixa eu pegar Outra bandeira Que tá no chão Ó, me dá cobertura aí Uou Aí tem um carinha só ali E outro ali Isso é muito ruim Quer ver Eu vou ir pro ponto lá Onde dá pra gente Comprar o robô Eu nunca usei ele Porque é bem caro Custar mil de dinheiro Vamos ver Se eu apertar Tab aparece Não, não mostra Que eu tenho dinheiro Mas é bem caro E eu não sei onde fica no mapa Vamos ver se eu apertar V Aparece Ali Essa parte aqui Olha Só que ainda Também não sou muito bom Em me achar Na fase Vamos Tô chegando Tô chegando Tomara Vamos ver Ah, é aqui Tomara que eu não morra Aqui, olha Você vem nessa arma Nesse lugar E aperta E Você pode comprar Não sei Esse daqui é o robozão Eu acho Custa mil trezentos Eu tenho mil novecentos e oitenta Dá pra eu comprar Esse Rocket Launcher Que custa quatrocentos Flame Tower Que é lançar chamas Recuperar munição E recuperar vida E também vou Ah, aqui tô no modo Capture the flag Tem Team Deathmatch Tem Domination Tem Tá, só sei desses daí Eu só joguei esses três No Domination Não é só Opa Boa, Vitor E no Domination Não é só Você ficar em cima De um ponto Pra capturar Você tem que Entrar numa máquina E hackear o sistema Que vão aparecer uns números Daí você vai ter que falar Se é o número da esquerda Ou da direita Que é o que ele quer Ah, aqui daqui é meu A minha bandeira Olha, tá empatado o jogo Vamos ver o que acontece Se ficar empatado Nunca vi Tá pensando em ver Eu nunca vi nada Nesse jogo É, vou matar o cara Cadê você? Morreu Droga Ah, fiquei em quarto Queria ficar em terceiro Só pra mostrar Ah, boa Bloqueza Despropriada Proeza desbloqueada Vamos ver Não, depois vejo Então é isso Queria convidar mesmo Pra vocês E dê essa enroladinha No final Só pra não ficar muito curto O vídeo Pra mostrar um pouco Pra vocês Pra participar É só mandar o e-mail Pra mim Com a senha Lá E quem tiver mais Tem mais chances De participar E É isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique em gostei Adicione nos favoritos E é isso Falou pessoal Tchau Tchau